30 pontos de incêndios dos 54 registrados no Pantanal já foram extintos, o que representa um controle de 55% das ameaças causadas pelo fogo no bioma. Segundo os números divulgados pela ministra Marina Silva, dos 24 ainda ativos até o dia 7 de julho, 13 estão controlados, ou seja, o fogo está cercado por uma linha de controle. Nós temos ali o início de uma estabilização, uma inflexão graças às ações que estão sendo feitas no Pantanal em relação à diminuição das frentes de incêndio e isso tem a ver com todas as ações que estão sendo feitas conjuntamente com os governos do Estado, mas com um esforço muito grande do governo federal numa verdadeira força-tarefa de enfrentamento aos incêndios que estão acontecendo agora. Os dados foram divulgados aqui no Palácio do Planalto após uma reunião da sala de situação criada pelo governo federal para tratar das queimadas e secas no país. Dentre as ações apresentadas, Marina Silva destacou o esforço em relação a novos marcos regulatórios ambientais, como a medida provisória que altera o prazo de recontratação de pessoal para atender casos emergenciais de combate a incêndios florestais para há três meses. E da medida provisória que permite que pilotos estrangeiros possam pilotar aeronaves no Brasil e apoiar ações de combate aos incêndios. Nós temos parcerias históricas da vida, o IBAMA, por exemplo, junto com o ICMB, mandou brigadistas para o Canadá para ajudar nos incêndios do ano passado. Então essas conexões nós temos com o Chile, podemos ter conexões com o Canadá, conexões com Portugal, são várias possibilidades que nós temos. Até agora não houve a necessidade concreta de pedir esse reforço, mas nós temos que agir de forma previdente. Como eu disse, nós fazemos a gestão do risco e não a gestão do desastre, porque se eu deixar para fazer a medida provisória quando precisar pedir o socorro, aí eu não vou ter como pedir o socorro. Então eu tenho que ter o instrumento legal. Por isso que é muito importante a figura, o Estatuto da Emergência Climática, para que a gente possa fazer exatamente esse tipo de ação preventiva. O Pantanal enfrenta a seca mais grave em 70 anos, o período de julho de 2023. A junho deste ano é o mais quente já registrado nas medições recentes. Atualmente, 830 profissionais do governo federal atuam para controlar os incêndios na região. É possível que nas próximas semanas, nos próximos dias, essa curva já cruze aquele patamar dos altos índices de 2020, ou seja, apontando para um índice menor do que 2020. Então nós estamos mantendo o esforço total nessas frentes. E a meta é essa, fazer com que a curva agora não só seja revertida, como ela se estabilize para um patamar muito inferior aos incêndios de 2020. E a meta é essa, fazer com que a curva agora não só seja revertida, como ela se estabilize para um índice de 2020.